Toasty! Eu não joguei nada da temporada 2 Estamos aí com o nosso frango do... Do... Oh meu Deus, do Hotline Miami E foi tudo zerado Todo mundo no nível 1 de novo E é hora... Deixa eu ver se dá pra... Pera aí, rapidão, deixa eu sober um negocinho aqui A gente pode selecionar A prova de obstáculos E o show principal Tá, então beleza, vamos jogar O show principal, eu não tinha visto esse negócio aí Vamos ver se a gente pega Uma partida nova aí Um mapa novo, algum modo novo Hoje deve ter bastante gente jogando Porque ele acabou de lançar aí A segunda temporada Então eu estou bem animado aí Pra testar o jogo com vocês E vambora... Portões Infernais Essa você conhece Essa eu conheço bem Ok, não foi uma da segunda temporada Hashtag chateado Vamos lá então Eu não sei se eu tinha que... Meio que... Colocar... Alguma coisa da segunda temporada Pra ativar ela, mas... Vamos embora... Acho que eu ainda... Eu ainda consigo jogar mais ou menos... Ah, o droga errei Ah, estou bem ainda hein Não ganhei Mas foi lá... Lembrando que no PC ainda o FallGuy está... Com esses nomes randônicos Porque a galera estava trocando os nomes do Steam E... Colocando coisas obscenas Então eles tiveram que tirar os nomes customizados Mas eu ainda sou o FallGuy8742 Sou eu que estou jogando Olha aqui... Steam... Tal... NVIDIA gravando... Steam... Tal... Mas eu acho que não tem nada de novo aí Ou tem... Porque eu quero jogar coisas novas, né? Vamos ver se a gente pega algum evento novo Se eu não pegar nenhum evento novo nessa... Nessa... Nessa primeira rodada Ah, nas outras ativas Eu vou ver... Eu vou ver como é que ativa... Eu quero testar o que tem de novo no jogo, né? Essa aqui a galera está cansada de saber, né? Nossa, eu estou voando, mas tudo bem Tá, vamos ver até onde a gente consegue ir Tranquilíssimo Ó, empurra a mãe, ó Tchenas Eu tenho... Eu tenho uma tática de ficar só trocando de um anel pro outro, tá ligado? Pra que ficar se matando, mano? Vem, troca pra esse... Eu não sei se essa é a melhor tática, mas... Ela é eficiente, porque você não vai correr tanto risco de cair, assim Só se alguém vir e te segurar, né? É meio perigoso As outras pessoas são as partes mais perigosas do Fall Guys Agora eu só... Só esperar... Não, não, cretino... Olha! O cara caiu! Ô, vagabundo! Nossa, eu tento me segurar Isso foi errado, Zé Olha! Olha os caras tentando me derrubar mesmo, hein? Caraca, velho! Os caras vêm... Sangue nos olhos Cretinos! Faz tempo que eu não jogo Fall Guys também, galera Eu não esqueci como é que joga, mas tipo... Olha! Olha! Olha o cara! Veio! Olha! Cretino, hein! Queria me derrubar Eu já estou vendo uma galera com um vestidinho de princesa e uns bagulho medieval já Só que eu não sei se a gente vai pegar algum evento novo Será que eu me confundi? Os eventos novos não estão ativos ainda? Bom, vamos ver, vamos ver Ah, escalada suja! Essa daí já é muito clássica já O pessoal já sabe tudo Eu vou ver como é que é ativo da segunda temporada Será que é naquele evento secundário? Vamos terminar essa rodada e a gente volta lá no evento secundário Foi bom para dar uma aquecida aí Oh, atira na mãe, oh! Ai, droga! Ih, caramba! Quase caí Aqui eu sempre erro pular no negocinho Ai, filha da truta! Não! Oh! Oh! Cretino Ah! O problema é que vai começar a vim a... A coisinha rosa e a coisinha rosa que te mata Nossa, deu uma enrolada daora agora aqui Não, 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 não Não! Não, 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 iiii caramba iiii Pera aí, será que eu vou sobreviver? Eu acho que não, hein. Cretino, velho. Ah, não, não, sai. Eu vou conseguir, pera aí. Estou quase conseguindo, vamos lá. Sai fora. Consegui. Calma. Eu não estou ruim no Fall Guys. Calma aí. Ah, os caras já... Tem uma galera que é super... Esse é um idiota. Foi desclassificado porque é burro. Eu não sei se eles nerfaram alguma coisa ou não. Ah, tem uma galera que fica zoando, né? Tomara que você caia. Tomara que você caia. Olha, quase caiu, vagabundo. Tá bom, vamos lá. Top 50, porque eu sou noob. Bom, aí só sobrou... Nós, né? Ah, os dois ficou assistindo aí, né? Porque assim, a galera desclassificada já desconecta, né? Nem aparece mais, na verdade. Devia ter um jeito que eles salvassem as pessoas que... Mesmo que desconectaram, pra depois elas serem jogadas da grade. Vamos ver se tem alguma coisa nova. Não, futebol. Eu estou achando que é aquele modo secundário. É que faz tempo que eu não jogo também. Eu nem tinha visto que dava pra trocar. Vamos ver aí. Vamos jogar um futebolzão, então. Aí depois a gente tenta o outro. Nossa, eu sou muito ruim no futebol. Mas sabe quem é mais ruim no futebol? O time azul. Aí, errei. Não! Ih, errei. Tem um goleiro, né? Ih, caramba. Só veio, só veio o time aqui, hein? Ih, caramba. Pula aí, mano. Assim, se jogar a bola pra cima é melhor, porque aí dá uma enganada nos caras. Ih, caramba. O time azul não conseguiu fazer também. Eu tenho uma grande chance de ser eliminado aqui, mas... Nossa, eles trocaram umas músicas também, novas. Aí, fizemos um gol, hein? Não fui eu que fiz o gol, né? Mas... Ih, caramba, errei. Nossa, eu sou muito ruim, cara. Porque a bola sempre parece que tá meio lagada. Eu não sei. Aí, 3x0. A bola vai cair aqui, né? Não! Ah, cretino. Ih, olha os caras empatando aí. Se entrar mais um, já era aí. Foi. Vou passar. Agora eu acho que o time azul já era, já. Aí, eu fiz o gol! 4x1. Tá, o time azul. Bom conhecer vocês. Então, essa primeira aí tá sendo só pra gente dar uma... uma aquecida. Tem mais... Eu e mais 6. 7 sobreviventes. Deve ser a última rodada agora. Será que vai ser a dos degrau? É, eu odeio essa. Será que eu consigo ganhar? Mano, faz tipo um mês que eu não jogo, tá ligado? Se eu ganhar, isso daí vai ser muito cagada. Vamos lá. Acredita no frango. Vai, Hotline Miami. É nóis que voa. Caramba. Eita! Eita porra! Tá mais rápido. Ah, eles aumentaram a velocidade da descida. O negócio tá popando mais rápido. Ui, os devs são muito cretinos, velho. Eles modificaram pra deixar mais difícil. Porque antes a galera ficava dando aqueles pulinhos, tá ligado? Pra ir mais devagar. Ai, droga. Deve ter... Não! Sai! É, agora, agora a galera não pode enrolar mais, tá ligado? Eles vão ter que, tipo, ser bom mesmo. Oh, droga. Ah, cretino. Nós vai ser mais ferramo aí, otário. Ixi. Eu queria ir pra ponta, né? O cara tentando me fechar, vagabunda. Vou tentar fechar ele também. Agora... Ih, esse cara me fechou. Vagabundo, hein? Nossa, a galera tá boa, mano. Mas eu gostei que eles aceleraram a velocidade dos degraus. Porque antes a galera ficava enrolando lá em cima. Mó cota, cara. Agora não. Ai, droga, não. Ih, já cheguei no último lugar. Ih, rapaz. Eu não vou conseguir, não, galera. Mas foi bom pra treinar, pelo menos, uma rodada. Porque realmente faz muito tempo que eu não jogo. Ai, meu Deus. Não. Ih, caramba. Ah, eliminado. Nossa, acho que eu fui o último a ser eliminado. Puta merda. Quase ganhei. Ah, eu não joguei nada da temporada 2. Eu vou dar uma olhada aqui pra ver como é que ativa ela. Mas já começamos a... Deixa eu ver. Será que a gente chegou no nível 2 já? Já. Temos uma nova cor. E é isso aí. O jogo... Tá com os mapas novos já. Mas por enquanto não tem mapa novo aparecendo, não. Vambora. Nossa, olha a zoeira que é isso aqui. Isso aqui faz tempo que eu não jogo. Caraca, mano. Nó louco. Não era tão ruim assim. Será que eu vou conseguir passar no bagulho do meio? O bagulho do meio é o seguinte. Ou você passa reto... Ah, eles mudaram a direção, velho. Ó lá. Ai, caramba. Ai, caramba. Cretinos mudaram a direção do negócio. Uh, droga. Não. Meu Deus do céu. Tô tão ruim assim, caraca. Primeiro jogo eu fui bem. Agora eu fui mal pra caramba. Ah, caramba. Ah, caramba. Tá, passei em menos que 20, será? Não, 21. Droga. Mas o jogo ainda continua uma zoeira desgraçada, né, velho? Tem uma galera que fica zoando, né? Porque eles são tão bons que eles acham que eles não deveriam... Ah, ficaram zoando, tomou. Otário. Vamos ver se vai ter ou não vai ter mapa novo. Eu quero jogar os mapas novos, mas deviam ter colocado mais pra circular. É que tá com bastante problema de matchmaking também. Os servidores deram uma... Não aguentaram o tranco. Muita gente agora, eu acho. Tentando jogar. Então, vamos lá. Mas eles já alteraram algumas coisas, assim, de leves, né? Eu percebi. O movimento de algumas coisas. A escalada surge de novo. Oh. 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 Então, vamos lá. As vezes vai ser meio difícil eu conseguir jogar esses modos novos. Mas eu acho que já deveriam ter colocado. Vai, sai daí. Não. Ah, agora eu tenho uns rolinhos primavera aqui. Agora, ó. Tá legal. Isso aí é novo. Opa, não tinha antes. Ah, tô indo bem aqui. Ah, dá pra pular ali. Ai, droga. Não, errei. Eu sempre esqueço que dá pra pular ali. Ah, gabundo, cretino. Mas eu tô indo bem. Tô indo bem. Nossa, olha aquele maluco, mano. Caraca, ele já pegou vários... Várias tiradinhas do mapa. Ai, droga. Nossa, quase me matei. Ah, oh, fucking hell. Pera aí. Ah. Ah, droga. Se eu tivesse tudo primeiro... Ia ter sido legal. Mas nessa daí não vale tempo. Vale quem fica pra ser morto pela gosma rosa. Eu acho que deveria ter, tipo, tempo nesse aqui. Ia deixar mais difícil ainda. Mas, mano, é um jogo muito legal, velho. Se você não jogou Fall Guys, tem que jogar, mano. Esse jogo é muito bom. Muito engraçado, cara. Todo mundo caindo. Olha essa arara, que legal. Eu não tinha visto isso daí. É que teve uma galera que ficou jogando bastante e... Teve acesso a várias roupas bem legais. Eu como parei de jogar, perdi a maioria dessas roupas. Será que ele vai empurrar o cara? Ah, e essa aí ela seria de seguraça. Bom, fiz top 20 aí. Pode ser top 5, né? Ou top 2. Nossa, ficou uma galera ainda assistindo. Ah, eu acho que ainda tem mais umas duas rodadas. São 12 classificados. Deve ter um de time agora. Ou mais uma corrida. Nenhum dos dois, quer ver? Ó, ali eu já vi uma foto com um negócio novo. Ó, outro negócio novo. Guerra dos... Ah, de novo, velho. Não, mas esse no castelo, ó. Essa é diferente. Opa, essa é diferente, hein? Finalmente, hein? Nossa. Bom, então os ovos dourados, eles dão mais pontos. Tem que tentar pegar os dourados. E aí eu acho que a nossa bacia é aqui agora. Caraca, mano. Lembrando que ninguém... Ninguém jogou ainda, né? Direito. Ah, droga. Aê, jogando os novos levels. Ah, oh. Daí minha. Ah, droga. Ah, se eles subiram a ponte. Cretinos. Peraí. Eu não esperava que ia acontecer isso. Bom, eu vou tentar arrancar do... Oh, não, sou idiota. Droga lá. Tentar roubar dos amarelos. Roubei o bolo do cara. Não, não, sai. Sai, sai. O ovo é meu. Você não vai ficar brigando comigo aqui o jogo inteiro pra esse ovo, né? Começou a putaria do jogo. Não, sai que o ovo é meu. Eu ia falar, larga do meu ovo. Ia ficar um pouco estranho, né? Mas tudo bem. Eu vou roubar isso aqui. Sai que o ovo é meu. Se os dois times trabalharem pra roubar do amarelo, o amarelo já perdeu, já. Só que é mais... É difícil tirar os ovos, ó. Você tem que, tipo, pegar aqui. Meio que soltar ele e jogar. Ah, mas... Ah, mas... Ah, dá pra zoar os caras, ó. Dá pra você pegar e jogar eles pra fora do... Do ninho. Aí eles perdem, né? Perdem. Da hora. Gostei desse modo. Aê! Ouvão dourado, hein? Ó, joguei uma, hein? Uma nova. Aí eu não sei se eu mostro todas as rodadas do vídeo, porque... Os outros eventos a galera já viu muito já, né, cara? Ah, tudo bem. Eu vou deixar no vídeo, vai. Ah, eu cheguei de novo na final. Será que eu ganho? Eu não vou ganhar, mas... Tudo bem. Pelo menos a gente... Vai jogando aí na moralzinha. Nossa. Ah, mas os caras estão conseguindo dar o pulinho, hein? Ainda. Ah, eles fazem isso. É, ainda dá pra fazer essa técnica do... Ô, filha da truta. Mati na sua mãe, ó. Ah, cretino. Ah, droga. Não. Pula. Aí. Ah, eu sou loucão, mano. Sai correndo mesmo. Esses malucos que estão tentando pular, eles são os espertos, que eles querem chegar no final. Mas eu só quero saber de causa ao causa. Há dois tipos de pessoas nisso aqui. As pessoas que pulam e as pessoas que correm. Ah, mas agora eu me dei bem, ó. Ah, acho que essa aqui dá pra ganhar, hein? Minha segunda tentativa depois de um mês... Ah, não. Tem um cara ali ainda, vagabundo. Ah, não. Mas ele tá ainda muito bem, ainda. Vai ficar. Ficou, morreu. Nossa, agora demora pra caramba isso aqui, hein? Se eu não tiver gravando isso aqui, eu vou ficar muito puto, velho. Ah, não. Nossa, mas os caras tão muito cagados lá embaixo, hein? Oh, vagabundo. Não! Ah, não. Eu caí. Oh, droga. Faltou só dois. Ih, perdi de novo. Ah, mas o pessoal é muito bom aqui. Aqui já tá difícil de ganhar, cara. Ah. Eles deviam dar um jeito de, tipo, acelerar o bagulho, tá ligado? Fazer as coisas começarem a se destruir, assim, totalmente. Nerfar um pouco. Nerfar não. Acelerar mesmo. Acelerar. Nerfar não. Mas tudo bem. Vamos lá. Bom, eu consegui jogar um dos modos novos. Legal. E vou ganhar uma coroa de coisa. Aqui só tem prova de obstáculos, mas não. Vamos jogar o show principal. Aí começando a gente continua. Tá, galera. Estamos aqui com um novo... Eu pulei agora alguns eventos, só para mostrar os mais novos. Isso aqui chama saltos lendários. Então a gente tem que atravessar seis saltos. Se você não soltar seis, você perde. Ai, tem um dourado ali. Será que o dourado já classifica a pessoa? Acho que sim. Nossa, que difícil, mano. Eu vou ser eliminado disso aqui. Você tem que dar sorte de ver um dourado perto de você. Caraca, mano. O problema é que tudo pode mudar com um dourado, tá ligado? Ai, errei. Sai. Essa é meu. Peguei? Não. Não foi eu. Olha ali o dourado. Ah, dá para empurrar. Ok. A gente pode empurrar isso aqui. Não, seu animal. Tem que empurrar para o outro lado. Eita, lasqueira. Aí, foi. Aí, consegui. Ah, dá cinco. Ótimo. Nossa, mas que cretino. Não, sai. Sai. Não, é meu. Não, não, é meu. Ah, filha da mãe. Faltou só um. Consegui. Haha. Like. Nossa, mas é difícil, cara. Meu Deus do céu. Tá, esse foi o segundo modo aí que eu consegui. Diferentão. Mas esse é bem difícil mesmo, cara. Porque você tem que dar muita sorte de pegar um dourado. Ó, tem gente que só conseguiu um. Ó, mas essa galera que conseguiu um tem que caçar um dourado, cara. Não adianta ficar atrás do... Dos cinzas, não. Nossa, mas demora bastante, hein. Eu acho que não tem tempo também, né? Podia ter tempo. Aí, eliminava o resto. Ah, mas tem uns dourado ali fácil, hein, mano. É que acho que eles não sacaram que dá pra empurrar os negocinho. Ah, tá girando também. Nossa, que cretino. Ó, o cara conseguiu. Nossa, mas que cretino essa fase. Tá, galera. Eu tô num pega-pega, só que o mapa é diferente. Um pouquinho diferente. Olha se eu conseguiu pegar os caras aqui. Ah, vagabundo. Aí, roubei. Sai fora, Zé. Vou aumentar um minuto aqui com essa putaria. Sai. Será que... Ah, não. Ah, não. Esse mapa aqui já tinha antes, já sim. Eu tô brisando no mamilo. Falei besteira, gente. Falei besteira. Não. Burro pra caramba eu agora, hein. Não. Ah, não. Roubei isso aqui, velho. Caramba, que jogo ladrão. Que cretino. Para com isso. Ah, não. Sai, ô mestre Yoda estranho. Sai. Ô, filha da mãe. O mestre Yoda virou um cacto. Ô, vagabundo. Mas esse negócio de ficar um montinho de gente, um roubando o rabo do outro, não dá muito certo. Falei mais uma fase com duplo sentido, meio louco. Aí, roubei. Roubei, roubei. É minha. Sai que o rabo é meu. Sai que o rabo é meu. Sai que o rabo é meu. Dez, nove, oito, sete. Acho que eu vou conseguir. Quatro, três. Sai que o rabo é meu. O rabo é meu, o rabo é meu. Sai. Consegui. É isso aí. Esse também eu acho que eu não Não joguei tanto assim Porque esse aí eu acho que eu não tinha jogado ainda Não é inédito, mas pra mim é inédito Eu joguei ele na beta só Ai, cretino isso aqui, hein, véi E o João quebra também, não quebra? Pô, será que eu não vou ganhar nenhuma partida nesse vídeo? Eu cortei só a primeira fase Porque a primeira fase, ah, ela começa a cair sim Ah, não, 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 peraí, peraí Peraí que a galinha está desesperada Ixi, agora, mano Só um irá sobreviver Era bom se eu tivesse ficado ali do outro lado, cara Porque eu acho que ele é Ele é balanceado Vai cair Os últimos que vão cair vão ser esses dois azuis, eu acho Ou o amarelo e azul, né Não sei, acho que depende do jogo aí Ah, em droga, filha da mãe É Amarelo e azul Nossa, agora é muito cretino Agora todo mundo morre, filha do truco Nossa, eu fui o primeiro a tomar um Vamos ver quem vai ganhar Nossa, mas é cretino demais Vai ter uma hora que as duas As duas barras, elas vão passar juntas Aí vai dar uma Uma rapelada Nossa, o cara tem um pato, mano Que da hora Eu queria o pato Ah Tipo, quebrar o chão, tá ligado Começar, tipo, piscar os chões, tá ligado Às vezes começarem a aparecer assim Pandonicamente É, esse cara ganhou, vagabundo Tá, vamos mais pra uma partida Pra ver se a gente encontra Alguma Um modo de novo aí Então, galera Eu não consegui achar outro modo de jogo novo Já joguei umas Umas quatro, cinco vezes Não tá vindo Esses modos que vocês estão vendo aqui da bola Vocês já conhecem Mas vamos terminar essa partida E aí a gente encerrou O meu primeiro vídeo da temporada 2 Aí mais pra frente eu tento jogar E capturar Basicamente só Os modos novos É isso que eu tava tentando fazer nesse vídeo Mas tá difícil de cair Esses modos novos Já tentei várias vezes E não foi, cara Porque é aleatório, né Então, tipo Não tem muito o que fazer Ah, nossa Olha, tamo com o time amarelo Quebrando a maldição Quebrado a maldição Vamos ver aqui os outros times se matando Eu não sei se vai ter algum round final especial do medieval Mas vamos ver aí se tem Eu já cheguei no round final algumas vezes E nada novo As únicas novas São aquela do ovo novo E a do Pular nos círculos São dez classificadas Deve ser a última rodada Será que é de novo a do Coisa? Não, só os espetaculares Ok Tá, vamos terminar o vídeo aqui então Espero que vocês tenham curtido E vamos ver se eu consigo ganhar essa aqui Meu Deus do céu Oh, droga Nossa, eu quase consegui Nossa, quase me feri Ah, não Aí, já caí Pfff Pff Pff Caí que nem um cocô na água É isso aí Então, a temporada 2 começou Já tentei pegar aí vários Várias vezes as novas coisas Mas não consegui Eu consegui a parte de baixo de orc Então eu sou o orc Cacto agora por enquanto E se você for jogar aí Você tem mais Alguns levels novos pra passar E vou ficando por aqui Um abração pra todo mundo E até a próxima Falou, fui!